Eu vou salvar todo mundo! Você não tá comendo! Eu sou uma super heroína! É a cabrita! Eu sou uma cabrita! E aí, garinhais? Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de... Roblox! E eu tô com a minha mãe! Fala, galerinha! Aqui é a Ana Mineblox! E também com o meu pai! Oi, aqui é o Jack Mineblox! E hoje estamos aqui no Sobreviva ao Assassino! Isso mesmo! Bora lá! Galera, olha só! A Granny! Que grane feia! Gente, ela tá ficando careca! Ela tá tão velha que tá perdendo cabelo, gente! Gente, ela tá deficiente capilar! É, a dentadura dela tá frouxa! Nós precisamos achar um esconderijo bem legal! Vamos, eu vou ficar rodando o mapa pra me conhecer, mas quando ele estiver perto eu me escondo! Eu não sei o que eu faço, pra onde eu vou! Gente, eu tô na tubulação! Vamos procurar a Vitória! Eu tô numa tubulação! Dia dos Namorados! Ai, gente! Ai, que bonitinho! Nós estamos aqui no evento do Dia dos Namorados Americanos, né? Combinaram, gente! Papai e mamãe! Só que eu não tenho namorado! Tem mesmo não! Nem vai ter! Só vai ter namorado quando você completar 59 anos! Que aberturdo! Pra que essa é prece? Daqui pros 59 anos você pode namorar! Hum, claro! Gente, eu tô vendo um monte de negócio, me ajude! Ai, gente! Sério? Então vamos ajudar eles, Vi! Ah, é verdade! Nossos companheiros! Bora lá, Jack! Ajuda o povo! Vou lá! Tá, vou lá! Ah, fui em pena! Ai, meu Deus! Não, não, não! Jack, me ajuda, Jack! Jack, ajuda a mamãe, Jack! Jack! Eu tô chamando ele de Jack! 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 Jack, vem aqui! Jack, mãe de brócolis! Cadê? Opa! Jack, mãe de brócolis! Opa! Onde você me não leva! Pô! Muita jovem! Vem, Jack! Não tem ninguém pra me ajudar! Jack, 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 Jack! Alguém me ajuda, Jack! Alguém me ajuda, Jack! Vamos lá, Jack! Vem, Jack! Eu vou cair em cima desse menino! Já caí! Ajuda, menino! É, ajuda, menininho! Ele me ajudou! Ai, a gente tá errendo, galera! Não, não, não! Eu fui revivido, eu fui revivido! Eu fui revivido! Eu tô chegando aí! Tô chegando, galera! Galera, que... Cuidado pra ela não te pegar! Eu tô chegando, eu tô chegando aí! Eu tô ajudando! Jack! Olha aí, chegando ajuda! Ai, eu morri! Calma, calma, calma! A ajuda do Jack é massa, né? Eu tô pulando, eu tô pulando, eu tô pulando! É, fica pulando! Pronto, boa! Alguém, alguém me salve! Vi, ótima estratégia! É só ficar pulando que ela não te pega! Ai, meu Deus! Ela tá vindo atrás de mim! Aqui, Vivi! A Granny nem tuça! É só ficar pulando! Vai pra lá! Vai, cuidado! Careca! Mamãe, eu sei o que... Nossa, mãe! Cuidado, tia Ana! Eu morri! Ela me deu uma cacetada aqui, eu morri! Ela te deu uma facada mortal! Cuidado! Uma facada mortal! Vivi, ela morreu! Vivi morreu, Sean! Vai, vai! Especta o Jack! Agora sou eu! Sou eu! Vai lá, papai! Vai lá, papai! Você consegue, hein? Quantas pessoas tem? Só tem você! Só tem o Jack! Jack, entra no armário! Se esconde na tubulação! Entra no armário, filho! Essa tubulação do labirinho! Isso! Entra aí, entra! Cuidado, é o Jack e Mari brócolis! Entra, entra, entra! Vem, papai, vem, papai! Será que ela gosta de brócolis? Socorro! Falta ainda dois minutos, gente! Eu tô me sentindo sozinho! Gente! Papai, eu te aviso, Sean, ela chega perto, tá? Ela tá careca de tão nervosa que ela está! Sean, ela chega perto! Ela tá chegando! Por ali, por ali! Gente, é água em baixo! Papai, sai, sai, sai! Eu não consigo ficar em lugar para... Fechado! Tô sentindo falta de ar, gente! Tô sentindo falta de ar, gente! Calma, papai, não vai, não vai, não vai! Eu tô desesperado! Eu tô desesperado! Calma! Por favor! Para de gritar! Depois eu vou começar a rezar! Vai lá! Vai lá, Jack! Jesus! Calma, Jack! Calma, espira! Calma, papai, calma, calma! Eu tô calma, calma! Fica quieta, a gente tá espetando ela! Eu digo se ele... Se você for falar... Respira! Vamos lá! A Granny tá longe de você, Jack! Não é, papai, nem tá perto! Ela tá longe! Alguém tá me vendo? Não! Socorro! Eu tô vendo! Tá ficando tudo vermelho! Calma! Calma, papai! Eu tô vendo a luz, gente! Gente, e o vídeo acaba com o Jack dando pânico do coração! Pânico, gente! A luz está me chamando! Tchau, mundo cruel! Ele nem morreu ainda, acho que morreu, gente! Ah, não morri! Essa luz vermelha! Meu Deus! Calma, papai, calma! Você não morreu! E eu já morri! Eu tô sozinho! Tá, não! Gente, esse Jack não aguento, não! E agora? E agora? Agora fica parado! Ela tá no banheiro, gente! Eu não aguento! Meninos! Ela tá no banheiro do... Ai! Vitória, tem uma tribulação de ar! Não, ainda bem! Ela saiu! Não, calma, calma, calma! Você tá seguro! Fica paradinho! Fica calmo, papai! Expecta ele! Expecta pra ver onde ele tá! Eu tô vendo você aqui, ó! Pronto! Boa! Vai! Calma! Agora corre! Agora corre! Ela sabe onde você tá! Corre pra porta! Ela sabe onde você tá! Ela sabe onde você tá! Ah, meu Deus! Corre! Corre, meu filho! É, luta pela aventura! Segue, segue! Segue a porta! Eu vou morrer! Ai, meu Deus, não! Eu vou morrer! Ai, eu apareço! Vai, entra! Eu não quero ver isso, mas eu quero! Ganhei! Passei! Toquei! Conseguimos, gente! Eu tô aqui, consegui! Ai, gente! Gente, esse é o jogo mais maluco de todos! Galera, olha quem sou eu! Ai, não! O bicho preto e vermelho! Eu sou o cupido reverso! Cupido reverso! Que horror! Sai pra lá, cupido! Morra agora, gente! Vai cantar em outro ouvido! Cantar? É, não vem cantar no meu não, cupido! Gente, quatro, três, dois... Ai, gente, o monstro vai sair da cela agora! Eu não acredito! Saiu da jaula a cupidinha! A cupidinha! Olha ela ali! Olha ela ali, gente! Ai, meu Deus! Mas tem, peguei! Peguei, peguei, peguei! Ai, eu já tô com medo, gente! Opa! Oi, Jack! Oi, Jack! Oi, Raikin! Vem cá, jaca! Galera, eu vou me esconder, galera! Jaca morre! Jaca morre! Quem gosta de jaca? Ela me pegou! O que é isso, Jack? Vai me matar do coração, gritando desse jeito! Eu tô escondida! Dessa vez eu vou sobreviver, galera! Alguém está me revivendo! Pela força da amizade, eu fui revivendo! Pela força da amizade! Pela força da amizade é nada! Vivi, você não tacou nada! Eu tô provocando a bichona aí! Melhor não fazer isso! Você tem duas asas! Opa! Opa, Lelê! O que foi? Eu também tenho dois chifres! Ixi! Virou um boi! É o chifre! É a chifruda! É a chifruda! Vitória da amizade é o chifre! O que é isso? Que horror! Vai no chifre! Gente, opa! Opa! Opa, mamãe! Não, não, não! Opa, mamãe! Deixa meus amiguinhos aqui viverem! Vive! Deixa a mamãe viver! Jack, você tá bem? Eu não quero deixar a mamãe viver! Eu tô bem! Vem, amigão! Ah, não! Eu tive algumas coisas na cabeça, mas eu acho que isso é normal! O que você teve na cabeça, Pamãe? Me salva, galera! É problema na cabeça! Gente, essa é a boa! Jack, você pode me ajudar, por favor? O que que tá acontecendo? Eu tô aqui, eu tô morrendo! Vem! Vem! Essa é a voz do cupido! Meu Deus! Do cupido do mal! Não, já fui salva, Jack! Ai, já fui salva! Ah, vai ser moleza! Ai, morri! Não, moleza, que eu vou aqui nela! Morri não, morri não! Eu preciso de ajuda! Oi, Jack! Não, não, não! Me ajuda, hein, galera! Vem cá, Jack! Tô te ajudando! Como é que você subiu? Eu tô abugada na porta, gente! Meu Deus, gente! Você não acertou caindo! Eu tô abugada na porta! Me tira daqui, Vitória! Como que pode? Você tá bugadinha! Ah, não! Eu sempre bobo! Oh, estou sendo revivido pelo meu amiguinho! Olha onde eu tô, gente! Eu tô! Olha ali! Ai, fui salva! O poder da amizade me salva! Obrigada! Os Mine Blocks que estão aqui no mapa estão nos ajudando! Ah! Um beijo! Eu pulo muito alto! Ah, Vivi! Oi! Oi! Ai, gente! Oi! 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 Vivi! Eu vou salvar todo mundo! Você não tá com medo! Eu sou uma super heroína! É a cabrita! Eu sou uma cabrita! É a cabrita! Não, ele chamou... Eu sei que eu sou cabrita! É a cabrita! Ele me chamou de cabrita! Ele falou que eu sou a cabrita, tá vendo? O quê? Sabe o que eu chamo de cabrita? Um beijo pra todos os Mine Blocks que estão aqui no mapa! Um beijo! Muito obrigada! É o beijo, a faca e a morte! Ai, credo! Eu morri! Crisca, credo! Você morreu? Morri! Bem feito! O quê? Se peram! Tá torcendo pelo anjo das trevas? Não, mas eu tô torcendo por você! Você entrou no banheiro dos meninos! Ah, socorro! Não posso ficar aqui! Corre, corre, mamãe! Eu tô vendo você! Ah, não! Jackinho! Eu tô vendo, eu tô vendo! Me ajuda, Jack! Abaixa! Ai, não! Eu fui a última! Não! Ainda tem três pessoas... Quatro pessoas! Ai, sério, galera! Será que a Vivi vai conseguir? Acho que vou fugir dela! Tem gente que tá escondidinha, então tá! Não, fala! Não fala, não fala! Fiquem escondidos, pessoal! Nossa, tá todo mundo escondido, gente! Ainda bem, ainda bem! A cara do menino! Olha só, Jack! Eu tô torcendo por eles! O rosto dele tá pra fora do armário! Eu não tô torcendo por eles! Eu tô torcendo, eu tô torcendo! Ih, a Vitória vai perder, gente! Vai fugir do anjo das trevas! Nossa, gente! Ai, meu Deus! Tá todo mundo escondido! Ela tá buscando, ela tá buscando, ela tá xeretando, ela tá xeretando! Tá acabando o tempo, boa! Agora, em um minuto, ela vai ver onde eles estão, gente! Inscrito! Pegou mais! Agora falta quantos, deixa eu ver! A Vitória vai conseguir! Ainda tem três, vai salvar! Eu tô torcendo por eles inscritos! Daqui a pouco eu vou saber onde eles estão! Vitória, minha filha, você tá feia, hein? Com essa roupinha! Tá lá! Tá mesmo, tá mesmo! Tá feia até mais! É vermelho, mamãe! Você gosta de vermelho! Não, esse vermelho aí eu não gosto, não! Olha, ele tem três flechas dele! Opa! Cadê, cadê? Tá conseguindo ver o pessoal? Não! Vão escapar! Um escapou! Escapou, um escapou, boa! Outro escapou! Meu Deus! Isso! Isso é a primeira pessoa! Eu tô! É melhor! É melhor! Gente, gente, gente! Ainda tem mais um? Tem mais um, tem mais um! Eu ainda... Ah, não! Quatro, pessoal! Mas tudo bem! Então, pessoal, foi esse vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! E já deixa o seu... Like, like, Mindvlogs! Like, like, Mindvlogs! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau, pessoal! Papai, olha aqui! Parece um bebezinho, você não tá aprendendo nada! O nome é Baby Dance! É muito fofinho! Vitória, dá certo! Vitória, dá certo! Tchau, 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 tchau! Vitória, Mindvlogs! Verdadeira guerreira! Seu amor e humildade venceu todas as barreiras de celular na mão! E a voz do coração destruiu a tristeza, iluminou meu coração! Tem cada vídeo um sonho Tem cada sonho um brilho Tem cada brilho um sorriso Tem cada... Tem cada um sorriso